Pessoal, vamos lá. Vou trazer agora uma caixãozinha da banca Igeduc, aplicada mais uma vez em enga. A caixãozinha não é tão fácil não. Se você soubesse uma fórmula que tem aí, você tem que saber algumas fórmulas de área de triângulo, viu? A fórmula quando o triângulo está inscrito numa circunferência, quando ele está subscrito na circunferência, quando você conhece dois lados e um ângulo, quando você conhece os três lados, enfim, tem várias áreas de triângulo que você deve saber, tá bem? Várias áreas. Então deixa aquela curtida, se inscreve no canal. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô para os membros desse canal, que ajudam aqui este canal sobreviver. Deixa eu mandar aqui o alô para a galera. Cadê os membros? Clube de Canais. Mandar um alô aqui para Antônio Pereira, Eduardo Subtil, Felipe Rodrigues, Linguagem Mática, José Antônio Maia, Maia, acho que é Luciana Rodrigues e Jefferson Góes, é a galera que contribui aqui com este canal. Então, um beijo no coração de vocês. Caso tenha alguma questão, algum vídeo para sugerir, deixa no comentário de algum vídeo que eu vou fazer com prioridade para vocês, tá bom? Se eu souber também, é claro. Vamos lá então, vamos aqui resolver essa questãozinha de número 18, olha. Veja só, a área do círculo circunscrito ao triângulo com lado 7, 8 e 9 em função de pi é igual a 443 pi sobre 20. Bom, olha só, é o círculo subscrito, né? Ou seja, ele tá por fora, tá pessoal? Olha só, vamos pegar aqui um círculo qualquer que esteja subscrito na circunferência, tá bom? Digamos que esse círculo tem lado A, B e C, tudo bem? Aliás, o triângulo tem lado A, B e C e o círculo e o círculo tem raio R. A área do triângulo, pessoal, a área do triângulo que tá inscrito no círculo é dada por A, B e C dividida por 4R. Certo? Essa formulazinha, eu já fiz a demonstração dela aqui no canal, ela se demonstra usando aquela forma seno, é A, B, C, seno de alfa, né? Um meio, lembra? A área é isso aqui. E dá pra usar também a lei dos senos. Usando a lei dos senos dessa formulazinha, você consegue demonstrar essa outra. Tá aqui demonstrado no canal, vocês podem conferir depois. Tudo bem? Então, vamos se ligar aqui, olha. Pra encontrar a área desse círculo, eu preciso encontrar o R. Tá? Eu preciso encontrar o R. Com os lados do triângulo, eu consigo encontrar a área do triângulo, que é a T, viu? A área do triângulo. Encontrando a área do triângulo, A, B, C eu tenho. Eu consigo isolar o R. É só jogar na fórmula do círculo. Eu vou usar, eu vou encontrar a área do triângulo usando a fórmula de Heron. Certo? Como é a fórmula de Heron? A área é igual a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Tudo bem? Essa é a formulazinha de Heron quando você conhece os lados do seu triângulo. Certo? Esse P, pessoal, nada mais é do que o semiperímetro. Ou seja, você soma os lados. 7 com 8 dá 15, com 9, 24. Dividido por 2, 12. Então, o semiperímetro é 12. Isso aqui, lembrando, isso é a área do triângulo. Tá? A T. Vamos lá. O semiperímetro é 12. Então, vai ficar 12 que multiplica P menos A, ou seja, P menos 7 dá 5. P menos 8. P menos 8 dá 4. P menos 9 dá 3. Show? Pronto. Praticamente, aqui, finalizei a área do triângulo. Círculo, né, pessoal? Ó, 12 vezes 12 dá 144, né? Então, eu já posso ficar aqui, ó, 144 vezes 5, né? Se tirando essa raiz aqui, né? Raiz 144 é 12, portanto, 12 raiz de 5. No caso, está em centímetros quadrados. Isso daqui, pessoal, é a área do círculo, tá? Isso daqui é a área do círculo. Perdão, a área do triângulo. Por outro lado, por outro lado, eu sei que a área do triângulo, ó, usando aquela formulazinha ali, vai ficar ABC dividido por 4R. Tudo bem? Ou seja, vamos substituir. ABC vai ser 7 vezes 8 vezes 9, tá? 7 vezes 8 vezes 9, sobre 4R, igual a área. Quem é a área? 12 raiz de 5. Tudo bem? 12 raiz de 5. Vamos fazer as simplificações, ó. Ó, é, 4 aqui fica só 2, né? Fica só 2, né? Fica só 2. Aí aqui 12 vai ficar 6 e aqui cancela esse 2, né? Aí 6 por 3 dá 2 e aqui dá apenas 3, né? É isso mesmo, né? Ok. Vamos ver o que sobrou aqui, pessoal. Organizando direitinho aqui, olha. É, em cima ficou 7 vezes 3, 21, né? 21 sobre R. 21 sobre R é igual a 2 raiz de 5, né? 2 raiz de 5. Tudo bem? Então, para isolar o R, né? Para isolar o R, ó, esse vai passar subindo, ó, vai ficar R igual a 21 dividido por 2 raiz de 5. Ó, é o raio, pessoal, está em centímetros, né? Em centímetros, porque, é, cadê aqui, né? Aqui vai dar centímetro cúbico, né? Mas aqui dá centímetro quadrado e quando cancelar fica só centímetros, né? Beleza. Vamos jogar na fórmula de área de círculo, né? A área do círculo é quanto? Pi R ao quadrado. Pi R ao quadrado. Ou seja, Pi, a área do círculo, né? Vai ser Pi vezes 21 sobre 2 raiz de 5 ao quadrado. Tudo bem? Portanto, a área do círculo é igual a Pi vezes 21 ao quadrado dá 441. Tudo bem? 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 5 ao quadrado dá 5, né? Então, fica 4 vezes 5, 20. Eu vou botar direto, tá? 20. Ou seja, 441 Pi sobre 20. Essa é a área do círculo. A questão diz que é 443. Diz que eles colocaram bem pertinho, ó, para você realmente ter que fazer a conta. Portanto, essa questãozinha é falsa. Beleza? Vou deixar aqui no comentário se alguém pedir a demonstração dessa fórmulazinha da área do círculo. A área do triângulo inscrito, tá? Tem também, pessoal, a área quando ele está circunscrito, ó. Imagina que você pega um círculo, tá? E nesse círculo você vai passar assim, olha. Você vai agora, vai inscrever, tá? Você vai inscrever o círculo, certo? O círculo está inscrito nesse caso. Olha, ó, essa área aqui, a área desse triângulo, a área desse triângulo vai ser Pi, PiP. É o semiperímetro vezes Pi. Certo? P, é o semiperímetro Pi. É P, que é o semiperímetro vezes o valor de Pi. Isso é a área do triângulo que está circunscrito, como está nessa situação assim. Tudo bem? A demonstração é muito simples, ó. Você pega o centro, tá? Pega o centro. Aí, ó, quando você ligar assim, ó, ó, liga daqui pra cá, e liga daqui pra cá, ó. Ó, assim, ó. Aqui pra cá. Aí você traça a altura, ó. Certo? Traça a altura aqui. Quem é a área desse triângulo? Vai ser o raio, né? Vai ser o raio vezes... Ah, perdão, pessoal. Aqui é RP, viu? Aqui vai dar R vezes P. A área é R vezes P. Certo? Quem vai ser a área desse triângulozinho aqui? Vai ser esse lado A vezes R. Tudo bem? Quando você olha pra cá, olha. Você olha pra cá. E você traça também a altura, ó. Lembrando que a altura aqui vai formar um ângulo de 90 graus, né? Segue o meu ortogonal aqui, ó. Certo? Esse aqui é B. E aqui é R também, ó. Então, quem é a área desse outro triângulo? É B vezes R sobre 2, né? Aí quem é a área desse outro triângulozinho aqui? Aqui é C. Aqui é R. Então, vai ser C vezes R sobre 2. Quando você somar essas três áreas, dá exatamente a área do triângulo. E quando você consegue manipular, dá exatamente aquela fórmulazinha aqui. R vezes P. Beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração. Tchau, tchau. E até a próxima, tá? Fica com Deus. Fica na paz. Bons estudos pra vocês. Tchau. Fica com Deus.